A violência dos últimos dois dias em Kiev, na Ucrânia, começa agora a alastrar a outras zonas do país. É o caso em Lviv, bastião nacionalista e pró-europeista, na zona ocidental do país, onde os adversários de Vitoriano Kovic declararam a autonomia política após terem tomado de assalto os edifícios sede da administração regional e da polícia. Apoiamos as medidas radicais dos manifestantes porque não há outra maneira de sermos ouvidos pelo poder. Já há muitos manifestantes pacíficos e o presidente não os ouve, por isso não há outra solução. O assalto à sede da polícia de Lviv foi dado por cerca de 5 mil manifestantes que atacaram igualmente edifícios militares da região. Eis o estado em que ficou a sede da polícia na região de Lviv. Os ativistas tomaram igualmente o controle da sede da polícia municipal e departamental, assim como a procuradoria. Diz-se que cerca de 500 armas desapareceram dos resenais da polícia. Ninguém sabe o que lhes aconteceu. Mas não é só em Lviv que a situação se inflama. Em várias outras cidades do Oeste da Ucrânia, os opositores ao governo tomaram o controle dos edifícios administrativos. Em Lutz, quando o governador foi algemado pelos manifestantes, a polícia juntou-se aos portais. O Oeste exige agora a demissão de Iano Covites. 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 Oeste exige agora a demissão de Iano Covites.